fala galera seja bem vindo em mais uma aula aqui no canal hoje eu vou mostrar pra vocês é a forma de arrancar na rampa tá vou dar dicas pra você então assiste esse vídeo até no final eu tenho certeza que vai ajudar você é na arrancada na rampa se você está com dificuldade esse aluno é a terceira aula dele está fazendo a pista toda e não está sinalizando ainda na próxima aula que eu vou mostrar a sinalização para ele que agora que ele está pegando automatismo de olhar os cruzamentos tá vendo na próxima aula já posso ensinar ele a dar seta ela está olhando direitinho na hora que ele chegar na rampa eu vou mostrar pra vocês como arrancar na rampa sem deixar a moto voltar e sem deixar a moto morrer então acompanha aí esse vídeo aqui tem colaboração da auto clique que a melhor editora e mais atualizada e do mercado das auto escola editora auto clique era perto embreagem freio tem que parar mais em cima mas tudo bem não continuar daí mesmo tá procura parar com a roda dianteira entre as duas faixas acelera pra ganhar impulso aí você para beleza agora perto foi da mão dianteiro troca de pé e coloca no neutro pisa no freio novamente e levanta a mão da embreagem pronto troca de pé de novo aperta embreagem aperta embreagem coloca primeiro isso agora vamos arrancar para arrancar que você vai fazer soltar um pouquinho da folga da embreagem aí acelera não solta o freio antes da hora também tem que achar dois pontos na embreagem para você soltar o freio acho o primeiro achou agora se acelera aí vai achar o segundo e acelerar mais agora olha pra frente está no controle solta o freio pra você ver está no controle agora você vai acelerar mais forte quando você está soltando freio e abrir um pouquinho na embreagem quando o motor subiu barulho acelera mais subiu barulho vai soltar embreagem para de acelerar e solta o restante da embreagem tá vendo aí pessoal aí essa é a arrancada da rampa eu vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês tá então acompanha o vídeo aí até no final então vou dar mais uma dica aqui de novo mais uma vez como que você vai parar ali ó pode parar então a moto parada lá tem que parar como que você vai parar você vai ganhar um impulso aqui acelerando ganhar um impulso na hora que estiver chegando próximo da faixa você vai apertar embreagem a moto vai parar praticamente automaticamente acelera acelera mais agora aperta embreagem e freia tá vendo freia você vai frear basicamente para moto não voltar você não freia para a moto freia brusco você viu acelerou ganhou impulso aí você apertou embreagem na hora que ela estava quase parando você freou aí parou certinho entre as faixas beleza coloca no neutro outro pé no freio na hora de levantar a mão isso agora levanta a mão isso agora coloca o primeiro de novo troca de pé né troca os pés perto embreagem agora vamos arrancar de novo antes de acelerar seja solta um pouquinho da folga para moto não fazer muito barulho estou de uma vez coloca no neutro de novo coloca no neutro para cima liga o motor aperta a embreagem solta bem devagar quer ver primeiro que vai fazer isso é soltar a folga da embreagem soltou a folga o barulho vai diminuir aí você acelera aí você vai acelerar mais na hora que o barulho começar a subir você solta mais um tiquinho acelerou mais agora solta o freio na hora que você está soltando o freio você vai aumentando a aceleração aumenta mais agora solta só mais um tiquinho na embreagem e continua acelerando para de acelerar e solta o restante da embreagem vendo pessoal na próxima vou mostrar ele para ele fazer sozinho vai acompanhando o vídeo e voltar aqui de novamente se gostou do vídeo deixa o like para fortalecer aqui embaixo na descrição vou deixar o link do meu curso completo você quer aumentar sua chance acesso o curso aqui no link na descrição aí agora vamos fazer sozinho acelerou apertou a embreagem e agora só no freio tá vendo parou certinho ali pessoal para parar o segredo é ganhar um impulso apertar a embreagem e frear para a moto não voltar você não precisa frear para a moto parar porque ela já vai parar automaticamente quando você aciona a embreagem porque está na subida vou tentar deixar ele fazer uma vez se não der eu vou ajudar ele o que que ele vai fazer ó abriu a folga primeiro abriu a folga agora vai acelerar acelerou abriu mais um tiquinho acelerou segura a embreagem o procedimento que está fazendo pode ir solta a folga primeiro solta um pouquinho da folga pra ele acelerar acelerou, soltou mais um tiquinho, acelerou segura a embreagem, segura, solta o freio acelerando segura a embreagem, olha lá já andou tá vendo? certinho é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like aí pra fortalecer compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas e ajudar também no crescimento do canal é muito importante, se tiver alguma dúvida deixar no comentário, com o seu comentário eu vou criar outro vídeo pra ajudar vocês valeu, tamo junto um forte abraço tchau